Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um programa Voz da Assembleia de Deus, aqui pela sua TV Boas Novas. E no programa de hoje você vai conferir Conferência para Líderes de Crianças, uma matéria sobre o SOS Alagados, pré-lançamento do CD e DVD Tetelestai do Ministério Diante do Trono, uma poderosa mensagem com o pastor Elionai Reis, que é o nosso segundo vice-presidente da IADAM. E vamos louvar ao Senhor nesse momento com o hino da Harpa Cristã. Um canto novo no meu ser, é a voz de Deus, Jesus, que me chama, vem, 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 a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 não me sei igual Enches o conflito de trazer celestial Cristo, 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 nome ser igual Enches o conflito de trazer celestial Enches o conflito de prazer celestial Tenho sua graça divinal Sobre as asas de amor E riquezas que fui em caudal Lá do trono do Senhor Cristo, 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 nome ser igual Enches o conflito de trazer celestial Enches o conflito de trazer celestial Cristo, 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 Jesus, que me chamará Cristo, Cristo, Jesus, que me chamará E o seu poder me levará Para usefular o bom Jesus Cristo, 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 nome ser igual Convido a igreja, a noiva do Cordeiro, a se colocar de pé E adorarmos ainda cantando mais uma vez o refrão Com muita alegria adorando ao Deus Que é digno de toda honra e toda glória Cristo, 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 nome ser igual Enches o concreto de prazer celestial Adorado, glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus E os hinos da Arpa Cristã sempre vão ser bênçãos na vida daquele que quer louvar esse Deus tão maravilhoso Nesse momento você vai conferir uma matéria abençoada sobre a conferência para líderes de crianças Que a IADAM e o Ministério Kids Itins, que faz parte da IADAM também aqui na cidade de Manaus Realizaram aqui na nossa capital Com certeza os líderes e as pessoas que participaram desse seminário, dessa conferência Foram abençoados e equipados para uma obra tão maravilhosa que é trabalhar com crianças Confira agora essa matéria Ministério Infantil da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas Realiza a oitava conferência para líderes de crianças Com o tema Pescadores de Crianças e Seus Desafios O encontro reuniu cerca de 5 mil pessoas em dois dias no Auditório Canaã Sob a coordenação do pastor Fernando Marinho do Ministério Kids Itin da IEDAM Escolheu a Pedro, intercedeu, intercede por você É você mesmo Eu te trouxe aqui porque eu quero abrir a tua visão Eu te trouxe aqui porque eu quero que você faça milagres e prodígios Eu te trouxe aqui porque eu quero que você viva em fé E o nosso objetivo é que todo esse povo aqui também possa pescar crianças, né? Então tá muito bom, tá muito... tá sendo fantástico, né? Nossa conferência esse ano Na programação, louvor, oração e palavra Quando Jesus orava, os milagres aconteciam E vai ser assim o teu ministério Vai assim Te quebranta A intimidade leva à adoração Sabe quando vê os problemas As dificuldades Você não consegue mais orar Você acha que os céus estão parados Não há mais revelação Não há mais confirmação Mas Deus quer te dar uma nova palavra nessa noite Sobre o teu ministério Sobre o teu ministério Quando eu tava viajando Lá naquela noite O Espírito Santo falou no meu coração Aqueles pastores que estavam orando Eu senti um impacto tão grande Que eu me rendi Que o Senhor me renda a ti Eu me rendo a ti, Senhor Obre o mal da minha vida, dos meus sonhos Que eu sou Eu não quero mais ser nada Eu quero te servir Eu quero te adorar Durante a conferência Uma grande surpresa Um barco no meio do palco Protagonizou a pesca de vidas Para o reino de Deus Através de encenações Feita pelo ministério E por crianças Queremos parabenizar o pastor Fernando Mais conhecido como tio Fernando Por essa linda conferência Para líderes de criança Os pais que participaram Que Deus possa abençoar E que você possa também Colocar em prática Tudo que você aprendeu Nesse ministério tão abençoado E neste momento Você vai conferir Uma matéria abençoada Sobre o SOS Alagados Da Ieadan Que na cidade de Manaus Que Deus colocou No coração do pastor Jônatas Para ajudar Cooperar com os irmãos Ribeirinhos Que estão sofrendo Com essa lagação Que está acontecendo Na cidade de Manaus No estado do Amazonas Essa enchente Que está fazendo Muitos dos nossos irmãos Sofrerem Confira agora E ore também Para esses irmãos Que estão precisando Em nome do Senhor Jesus Nesse momento Nós estamos No Pura Quequara Ao lado do hangar Do Ases do Socorro Onde a comitiva Do SOS Alagados Está embarcando Nesse momento Com destino Ao município Do Careiro da Várzea Onde lá Iremos visitar Várias comunidades Para distribuição De cerca de 6 toneladas De alimentos Não perecíveis Para os ribeirinhos Que estão sofrendo Com as cheias Dos rios Deste ano A viagem Começa com oração O primeiro destino Será a sede Do município Do Careiro da Várzea Esta é a embarcação Que nos levará Até lá A viagem Vai durar 3 horas Enquanto isso Vamos contemplar As belezas naturais Da nossa região Careiro da Várzea É a nossa primeira parada Aqui somos recepcionados Pelo coordenador Da IADAM No município E por uma equipe De pastores Os irmãos da Assembleia de Deus De outros ministérios A Bíblia diz Lança teu pão Sobre as águas Depois de muitos dias Tu acharás Também a Bíblia diz Se você der um copo de água Para um profeta Você recebe galardão De profeta Então obrigado Para aqueles que abriram O coração E nos abençoaram E dizendo para vocês Aqueles que puderam Que tem condições Contribua Porque com certeza Deus tem um galardão Preparado para cada um Aqueles que operam Ajudando as pessoas Do interior do estado Do Amazonas Que vivem Uma situação difícil Duzenta e cestas básicas Com vinte e cinco quilos De alimentos Não perecíveis Foram preparadas Para a primeira entrega A doação Vai beneficiar Dezoito comunidades O trabalho que a igreja É a coisa abaixo Vamos começar Vamos começar novamente Tudo de novo Destaca zero É uma benção Porque isso quer dizer Que dez famílias Serão beneficiadas E só temos que agradecer A Deus Como diz a palavra Em tudo dá graça Porque esta é a vontade De Deus Na oportunidade De estar com o meu pastor E também poder receber Alguma coisa Dentro daquilo Que tem a possibilidade Para ajudar os mais carentes Da nossa localidade Olha esse rancho Ele chegou Numa hora Boa mesmo Na hora que a gente mais precisa Porque isso aqui Desde dois mil e nove Como todos sou ciente O rio sobe Esse ano foi maior Do que o ano passado Superou A gente do ano passado Então muitas pessoas Já estão levantando as casas Desmanchando Ou suspendendo Através de macacos Entendendo E é um meio De escapar Da enchente Porque parece que A situação vai ser essa Sempre Então a gente agradece A Deus Agradece a todos vocês Pastor Jonas Com certeza A ajuda Nosso deputado Silas Nosso deputado federal E por esta benção Nossa missão Termina de noite O cansaço Se mistura Ao sentimento De alegria Pelo privilégio De poder servir Mesmo com tão pouco Gratidão e alegria Foi a resposta Dos nossos irmãos Ribeirinhos Diante desse ato De amor E solidariedade Obrigado Pastor Jonas Obrigado A senhora S. Alagado Nós queremos Agradecer Desde já Nosso querido diretor Pastor Tiago Câmara A sua equipe De trabalho A senhora Pastora Daniela Como chefe De equipe De jornalismo Da nossa TV E obrigado Pelo apoio Que vocês Nos estão dando E certamente Vamos continuar Juntos Até o final Dessa abençoada Campanha Do projeto S.O.S. Alagado Missão cumprida Mais de 12 horas De ação Ainda assim A palavra Entre os membros Da coordenação É uma só De agradecimento Obrigado Pastor Jonas Ter o apoio Ao projeto S.O.S. Alagado Glória a Deus Por essa obra social Tão linda Que a nossa Assembleia de Deus Aqui em Manaus Está realizando Em prol Dos ribeirinhos Sofrendo aí Com essa chuva Essa enchente Que bateu Mais um recorde Deus abençoe Ao nosso pastor Jonatas Câmara Deus abençoe O pastor Botelho O pastor Aurino Que fazem parte Dessa equipe Que Deus possa Recompensar Cada um de vocês E você que está nos assistindo Você que tem Um coração voluntário Amoroso Quer cooperar Você pode cooperar Vindo aqui No auditório Canaã Trazer sua cesta básica Sua alimento não perecível E cooperar com essa Linda obra Em nome do Senhor Jesus Nós vamos agora Acompanhar uma matéria Abençoada Com o pré-lançamento Do CD e DVD Teter Style Ministério Diante do Trono Que foi realizado aqui Na congregação Canaã Você vai ser poderosamente Abençoado Em nome de Jesus O CD e DVD Teter Style É o 17º Do Ministério Diante do Trono Que para apresentar O novo trabalho Realizou uma turnê Por oito cidades brasileiras Terminando aqui Com chave de ouro Na cidade de Manaus Na congregação Canaã Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Amazonas A programação começou Com louvores antigos Que marcaram A carreira do Ministério Diante do Trono E a vida de milhares De pessoas Em seguida Os pastores Ana Paula Valadão E Gustavo Bessa Testemunharam Sobre a experiência Da primeira gravação Internacional Do Ministério Diante do Trono E fizeram comentários Sobre cada música Do novo CD O povo de Deus Que compareceu Um grande público De várias denominações Participou com muita alegria E interagiu o tempo todo Durante a exibição do DVD Um momento muito especial Da gravação em Israel Foi durante a música Ó Jerusalém Que teve a participação especial Da pastora Ana Lúcia Câmara Sem merecer Mas a misericórdia do Senhor É tão grande O amor dele para conosco E me deu essa oportunidade De poder fazer parte De um momento tão especial Um momento profético Em Israel No país E muito feliz De podermos juntos Compartilharmos Essa bênção E essa grande vitória A líder Do Diante do Trono Declarou o quanto A participação Da pastora Ana Foi bênção Para esse trabalho A sua presença Lá em Jerusalém Comigo A nossa amizade Ela me abençoa muito E esse DVD Não teria sido Tão especial Sem você E olha Quando a pastora Ana Lúcia Apareceu O povo da IADAM Que vibrou Bateu palmas E celebrou Foi muito lindo Porque você é muito amada Viu Ana O casal de pastores E parlamentares Que representam a IADAM No Congresso Nacional Falaram sobre suas impressões Da apresentação E destacaram a participação Da pastora Ana Lúcia Como representante Da igreja no Amazonas Eu quero Diante de todos Parabenizar a igreja Do estado do Amazonas Parabenizar A Boas Novas E enaltecer A nossa levita Essa serva de Deus Que é a pastora Ana Paula Baladão Toda a sua família E seu ministério E principalmente Porque a nossa pastora Baluarte Do estado do Amazonas Que está expandindo A palavra de Deus Através desse louvor Tão especial E eu fico muito feliz Porque aqui as famílias Celebram o seu Jesus E ao lado do deputado federal Silas de Câmara No estado do Amazonas E está de parabéns mais uma vez E a Assembleia de Deus também Eu fico muito honrado E me sinto honrado Porque sei Que esse é um gesto Que honra o Amazonas Honra a Assembleia de Deus Honra o nosso pastor Pastor Ana Lúcia Que participou também Nesse momento Portanto estou muito feliz Toda honra Toda glória para Jesus E parabéns Ao Amazonas E ao Adiante do Tono Por mais essa conquista Desse DVD gravado É Israel Ana Paula Baladão Falou com exclusividade Sobre o balanço Do encerramento Da turnê Do CD e DVD Tetelestai Em Manaus Sem palavras Suficientes Para a gente expressar Gratidão Por essa casa Que nos recebeu Com tanto carinho Pela participação Dos irmãos Cantando junto Eu acredito Que porque o CD Já foi lançado Nesse mês Então muitos irmãos Já conheciam as músicas Foi tão especial Ouvi o pessoal Cantando do começo ao fim Participando intensamente Havia momentos Em que a gente Não podia se conter E a gente Ficava emocionado De ver a congregação Toda ficando de pé E dançando E adorando Realmente Nós estamos fechando Com chave de ouro Essa turnê Do TVD Tetelestai Aqui em Manaus Gustavo Bessa Pastor emérito Da IADAM Agradeceu Todo carinho Com que sempre São recebidos No Amazonas Olha o amor Aqui da IADAM Nos constrange tanto Nosso coração Fica tão quebrantado E tão grato A Deus Por essa igreja Pelo pastor Jônatas Câmara Pastor Ana Lúcia Câmara E cada um deles aqui E nós nos sentimos Aqui como família E somos recebidos Aqui como família E o nosso coração Só tem que agradecer Ao Senhor E entregar a ele A honra A glória E o louvor Que é devido a ele E por ele ter levantado Servos aqui Para levantarem A bandeira Do nome de Jesus Aqui em todo o Amazonas Em todo o norte E nós nos sentimos Muito honrados Muito honrados De ser parte Dessa família O diretor da Boas Novas Pastor Tiago Câmara Destacou o sucesso Do evento Que foi divulgado Pela TV E Rádio Boas Novas Tudo isso Nós tributamos a ele É um evento De sucesso Quero aqui parabenizar Pastor Ana Paula Valadão Pastor Gustavo Bessa Toda a sua família Ministério diante do trono Parabéns Estou aqui com a minha esposa Viemos profetizar Viemos aqui Também celebrar O nome do Senhor Jesus E ficamos encantados Impactados Com o que Deus fez Essa noite aqui neste lugar O anfitrião da festa Pastor Jonatas Câmara Destacou a qualidade Do novo trabalho E ministrou uma palavra Profética Sobre o diante do trono E que vocês não cessem Essa voz profética De pregar as ações Através de um meio Que não tem barreiras Que é a música E que esta unção Seja renovada Na vida de vocês E que vocês distribuam Tetelestai Porque a ciência Os teólogos Antigos e atuais Eles estão clamando E clamando E dizendo Quem é que vai trazer paz Às nações Eles não sabem Mas nós sabemos Porque lemos a Bíblia A palavra de Deus Que tetelestai Seja traduzido Em inglês Francês Espanhol Hebraico Em grego Em todos os idiomas Para que ele possa responder Ao clamor das nações Que é Jesus ressuscitou O rei dos reis Amém Glória a Deus Por essa linda festa Aqui na cidade de Manaus Com o ministério Diante do trono Que foi um pré-lançamento Abençoado Do CD e DVD Tetelestai Que significa Está consumado A cidade de Manaus Foi privilegiada Com esse pré-lançamento Que com certeza Vai marcar A vida daqueles Que participaram Dessa linda noite De manifestação De glória E poder de Deus E nesse momento Nós vamos Ouvir uma palavra Poderosa Da parte de Deus Com o pastor Elionai Reis A Bíblia diz Que ele busca E ele acha E quando ele acha A Bíblia diz Que ele bota nos ombros E vem com alegria Ele vem sorrindo Ele vem Ah Ele vem cantando Ele vem assubiando Ele vem Ih Mas ele vem pulando Ele vem saltando E tal E algo interessante Diz que quando chega em casa Ele convoca os amigos Eu acho isso lindo Os vizinhos E diz a eles Alegrai-vos comigo Porque eu já achei A minha ovelha perdida Achei interessantíssimo isso Compartilhar Para o homem Significa A sua capacidade De recuperação Diante dos desafios Que ele enfrenta Quando o homem Consegue uma vitória Ele quer dizer Para o outro homem Ei rapaz Eu sou macho Eu sou valente Eu sou forte Eu sou guerreiro Eu não sou E ainda tem uns Que dizem isso Não sou igual a A B ou C Não Quando eu tenho Objetivo Eu vou até o final E é por isso Que eu me muitas vezes Tenho assim Peito tufado Inchado Porque para ele A questão é conquistar Para ele A questão é vencer Para ele A questão é chegar lá Alguém já disse Que é tipo no casamento Quando homem e mulher Não entendem As diferenças que existem Entre um e outro Eles começam a divergir É como Disse alguém Como quando eles escolhem Subir uma montanha E chegar lá no topo Meu bem Vamos fazer isto Vai ser bom É um exercício E é uma conquista E o homem Pega na mão da mulher E sai os dois juntos Só que para ele Tudo que importa É chegar lá em cima Ele é homem É macho Quer provar que tem fôlego Que ainda tem velocidade Que ainda consegue escalar Muitos metros Ela quer a mesma coisa Só que ela é mulher E ela começa Na subida da montanha Ela para Quer olhar uma flor Que está bonita Aquela árvore Que está muito verde Mulher O meu negócio É chegar lá em cima Ela diz marido Eu quero a mesma coisa Mas eu gosto de olhar Uma florzinha aqui Uma árvore aqui Um passarinho Eu colar o negócio Se o caboclo não entende isso Se a mulher não entende isso Dá problema A Bíblia diz Que quando ele pega Quem ele vai chamar? Os amigos Com quem ele vai conversar? Com outros homens Com quem ele quer jogar futebol? Com outros homens Com quem ele quer ir para a pescaria? Com outros homens É típico do homem Querer mostrar a outro homem Que ele tem potencial Os amigos As pessoas que o cercam Em geral Porque Olhe para mim Ele vai dizer Eu posso Demonstrar diante de outros Que eu também sou um Vitória E Mas só pense isso Vamos para frente A Bíblia diz Que Jesus está falando para eles E qual de vocês? Olha só Jesus vai dizer de novo Dizer de novo Olha só Qual mulher? Primeiro ele falou para um Homem Guarde isso Depois ele falou para uma mulher Qual mulher? Tendo dez dracmas E quando eu li dez dracmas Eu parei para pensar E disse Meu Deus, espera aí É interessante Porque para um homem São exatamente Para ele Os bens simbolizam realização Para a mulher Finanças fala alto E aqui vem o problema do casamento É quando o homem não compreende isso Aí ele começa a dizer Que a mulher quer deixar ele liso Não é isso não Rapaz Calma É que para ela A coisa é diferente É o lugar mais duro De mexer no homem É no bolso E geralmente Já mudou muito Graças a Deus por isso Mas em geral As mulheres andavam Meia lisas Coitadas Aí quando recebiam Um trocadinho Dava um valor Tremendo Meu irmão Multiplicam Que é uma maravilha A Bíblia diz Qual mulher Tendo dez dracmas Valores financeiros Irmães Que muitas vezes São tão difíceis De ser conquistado Por vocês Mesmo no mercado De trabalho Nós sabemos disso Que ainda há Diferença salarial Entre homens e mulheres Ou mesmo Dentro dos casamentos Dou tudo a você O que está te faltando Marido Dá para arranjar Dez reais Quer dez para quê Eu tenho Bem eu vou contar aqui Eu tinha um conhecido Não vou dizer Que parentesco ele tinha Que quando o filho Dizia ele assim Pai Me dê um real Ele olhava para a cara Do filho e dizia Para que um real Se cinquenta centavos É muito Pega dez centavos E me traz cinco centavos De troco Meu Deus do céu Demariquezinha Aí Jesus olha e diz Qual mulher Tendo dez dracmas A mulher contou Esse mês ele me deu Uma dracma No mês seguinte Ele voltou a repetir o gesto Me deu mais um Levaram dez meses Vamos pensar assim Um pouquinho Ele me deu Eu tenho dez dracmas Completo Já dá para me comprar O que eu quero Gostar E aí ela vai procurar Perder uma Eu disse Quem ou qual mulher Tendo dez dracmas Perdendo uma E eu achei interessante Irmãos Prestem atenção Perdendo uma Não acende a candeia Olha para mim Não traz A claras Não revela o problema E é interessante isso Porque em geral Marido diz Que mulher Às vezes fala muito Mas não é não Caboclo É que ela gosta De compartilhar Ela vai logo dizer Olha Está lembrado daquele dinheiro Que você me deu Pois é Infelizmente Eram dez E eu perdi Um E o cara já olha de banda E lá vai Está aplicando o golpe É não Caboclo Porque elas são assim Gostam disso Querem compartilhar Querem trazer as claras Querem revelar E muitas vezes Caboclo foi reclamando Porque ela está revelando Para a vizinha Está revelando Para a mãe Para a pai Ela tem mais facilidade De compartilhar Do que o homem O homem quando está Com um problema Sabe o que ele faz Ele fica envergonhado Caboclo Ele primeiro procura resolver Ele fica Recolhe Para ele E quer resolver Porque ele diz Eu não vou passar vergonha A mulher não Ela diz Meu Deus do céu Está faltando isso Ou está faltando aquilo E a Bíblia diz Mas é uma coisa interessante Diz que ela vai fazer Isso dentro da sua própria casa Oh coisa linda Oh coisa maravilhosa É quando você mulher Começa exatamente No melhor caminho Compartilhar Dentro da sua própria casa A sua necessidade Ali é o lugar Do compartilhamento Buscar dentro Da sua própria casa A solução Para o problema Que coisa Que mensagem Para mim Monumental Fabulosa Porque infelizmente Muito tem sido ensinado Que a solução De um problema Está fora de casa E eu creio perfeitamente Que o Deus Que instituiu Família Que o Deus Que instituiu Um lar É capaz De dentro Da tua própria casa Apontar a solução E revelar Glória a Deus Qual é a saída Para o problema Qual é a saída Para a dificuldade Aí a Bíblia diz Que ela varre E tem uma característica Maravilhosa aqui Varre a casa Busca com diligência Ou seja Com cuidado Com dedicação É mais Já entrou na loja Marido Para comprar roupa Com a sua esposa Rapaz Eu tenho exercitado isso Ailda sabe Que sempre Eu meto com ela Agora é assim Enquanto ela passa Numa arara Eu já passei Em dez Olhando assim Ela vira Para um lado Vira para o outro Estica o pano E tal Tem marido Que se aborrece Mas escuta Irmão Pior é aquela Que aponta o primeiro E compra de qualquer jeito Às vezes o pano Nem presta E nem nada Então paciência Amigo Essa mulher Gastou um tempão Te escolhendo Cabra Olhou para um Esse não Olhou para dois Para três Aí olhou para você E disse Esse sim Te encarou De cabo a rabo Assim meu irmão Examinou Agora mulher Olhe para mim Por favor E não se aborreça Se você examinou O produto Acredite Que você escolheu Bem Aí a Bíblia diz Que ela procura Com a diligência E quando ela acha A Bíblia diz Que ela vai fazer festa Com quem? Com os homens? Procura as amigas Chama todas elas E diz Ei Veja como eu sou boa De resolver problemas também Ei Olha para cá Eu sou uma vitoriosa Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim E assim Paz de Deus ещё Alegria